O Rafael, ontem a Federação Paulista divulgou a tabela, queria que você fizesse análise aí da trajetória do Botafogo em busca dos seus objetivos, tanto no CRD quanto permanecer para a primeira divisão. Como é que a diretoria analisou a tabela do Botafogo no Paulista 2015? Eu, assim como toda a diretoria, vimos na tabela com bons olhos, né, o começo do campeonato é muito importante, as quatro primeiras rodadas, onde a gente tem três jogos seguidos em casa, né, então largando bem, fazendo uma pontuação razoável para boa nesses primeiros jogos, dará uma boa tranquilidade para a sequência do campeonato e já conquistar o primeiro objetivo, que é claro, sempre a manutenção na Série A1. Quanto aos jogos grandes, que a gente foi um pouco surpreendido, porque a gente pensava que seria Corinthians e Santos por uma questão de lógica que está tendo nos últimos anos, de inversão entre os clubes grandes que vêm no interior. Vai vir o São Paulo e não o Corinthians, o Corinthians a gente vai pegar na capital. Mas basicamente é isso, né, os clubes do interior não fogem muito, né, o que a gente esperava, continuamos com a vantagem de oito partidas em casa, isso vai ser muito importante. A gente analisou, o Botafogo faz três jogos, praticamente, na sequência, joga contra o Rio Claro fora, depois joga três jogos em casa, somando aí as quatro vitórias, estariam duas e praticamente já se livra do rebaixamento. E acho que esse é o primeiro objetivo sempre que inicia o Campeonato Paulista, permanecer na primeira divisão. Então, esse também é o pensamento da diretoria, Rafael? É, como foi nos anos de 2013 e 2014. Esse ano, por exemplo, a gente conseguiu, nas primeiras quatro rodadas, três vitórias. Já conseguimos respirar bem, fizemos nove pontos e daí, fazendo a lição de casa, conseguimos garantir a classificação. Desse ano não vai fugir muito, então o objetivo do Botafogo é fazer uma boa preparação, já entrar muito forte para esse início de competição. Depois, o segundo objetivo é a busca pela Série D e a gente, são doze clubes que vão disputar aí duas vagas. O Botafogo faz cinco jogos contra esses adversários fora de casa e quatro dentro do Estádio Santa Cruz. Está mais difícil, está mais fácil conseguir essa vaga? Aprendeu com o ano passado, no regulamento, onde toda a campanha, não apenas a somatória, que o Botafogo teve mais pontos que o Campeonato Paulista, mesmo sendo eliminado antes. Já está agora tudo sob controle, com o regulamento já mais claro, vamos dizer assim. Isso é relativo. Vai depender dos clubes que classificarem para as quartas de final. Se classificarem, por exemplo, oito clubes sem calendário, que ligam para a Série D nas quartas de final, você tem que avançar para a semifinal. Então, tudo isso vai depender aí do decorrer da competição, quais clubes vão classificar, para aí sim a gente ver quem vai para a Série D ou não. Esse ano teve, como foi o primeiro ano desse novo regulamento, houve uma confusão de interpretação, mas a gente já sabia que seria os dois sem calendário que fosse mais adiante da competição, que foi Penapolência e Ituano. Então, a gente espera classificar, primeiro passo entre os dois do grupo, e aí sim, de repente já garante a Série D só na classificação, de repente a gente precisa passar mais uma fase. Então, isso aí, por enquanto, não tem como prever. Vamos ver quem vai se classificar. Aproveitando a sua presença, como é que está funcionando o planejamento para o Campeonato Paulista do ano que vem? Acho que o que era para se lamentar da Copa Paulista já foi seu tempo. agora é planejar a busca por uma comissão técnica, um técnico mais especificamente. Como é que está esse planejamento para o Campeonato Paulista logo após o vice-campeonato da última competição? Sim, hoje eu com a diretoria, Gustavo, Bariza, Fernando, tivemos uma reunião. Nosso planejamento é definir o treinador até o final dessa semana, o primeiro passo para isso. iniciar um planejamento, fazer um balanço, quem do nosso elenco vai permanecer. A gente já tem essa ideia, já tem isso definido. Em breve a gente vai estar passando para vocês, assim como os meninos que descem para compor a Taça São Paulo de Futebol Júnior, que tem muitos jogadores que estavam na Copinha e a gente espera também fazer uma boa campanha pela maturidade que eles conseguiram agora. Então, dentro desses próximos dias aí, Botafogo vai ter a definição do seu treinador. Em relação aos jogadores que vão permanecer da disputa da Copa Paulista para essa disputa do Campeonato Paulista, alguns já tinham contrato, acho que o Augusto Ramos, o Carlão, esses contam entre esses dois jogadores, ou esses já estão incluídos no elenco profissional do ano que vem? Não, é, não foge muito disso. Tem os meninos que estavam aqui, que já tinham contrato, como o caso do Carlos Henrique, do Kaique, do João Lucas, esses permanecerão. E os outros jogadores contratados, que já eram conhecidos nossos, que têm condições plenas de fazer um Paulistão, como o Augusto, o Carlão, o Igor, continuam. Tem algumas definições aí, entre duas ou três peças, mas isso também vai ser definido essa semana.